Quis saber quem sou na Júlia de Fraguesia e na Júlia de Fraguesia, caros convidados pontinhenses ou divulenses. Se há locais onde é possível comemorar o 25 de Abril de 1974 com o que me levaram as emoções resultantes de memórias à pura lateral, um deles que, por vento, o mais significativo é a Pontinha. Como não? Se respiramos o mesmo ar, respiraram aqueles que paredes e meias connosco marcaram o novo rumo de Portugal naquela madrugada. Por isso, espero sinceramente que, pelo menos aqui, na Pontinha, nunca aconteça aquilo que costuma acontecer na comemoração das datas históricas de Portugal. Uma vaga reformação, uma outra sessão solene aqui ao ouvido, perante a indiferença, quando não a ignorância dos factos e da sua importância, da maioria. Parece-me que o aspecto desta sala, infelizmente, está a dar razão neste aspecto. Mas é claro, o 25 de Abril, por ser a data histórica mais próxima de nós, porque muitos que a viveram continuam, infelizmente, vivos, ainda é também aquela que necessita de se afirmar, se concretizar, continuar a produzir efeitos nas nossas vidas. E, por isso, o 25 de Abril de 1974 exige ser permanentemente reforçado nos seus alicerces, na sua construção, nunca pode ser obra feita e acabada. Exige rever-se nos seus frutos, para se saber se ainda está vivo, se não morreu. E isto porquê? Porque no coração que bate no interior do 25 de Abril, pulsa-luma a liberdade e a nutricão. E o seu bombarde envolve permanente afirmação, consumida-se pelo exercício constante em cada eleição livre, em cada escolha cidadã, em cada escola, em cada hospital, em cada casa da cultura, em cada autarquia, em cada local de trabalho, de desporto ou de lazer. E os cidadãos precisam de conhecer, de sentir, que a sua vida é melhor ou pior, em função da tradução concreta, em cada momento, dos meios políticos, sociais, económicos e culturais, que Abril permitiu, e que lhe são colocados à disposição. Os cidadãos, só encontra a correspondência entre Abril, e o que Abril permitiu, se sentirem essa correspondência, por exemplo, quando estão doentes, e têm de recorrer a uma unidade de saúde. O de Belas e a Pontinha, podem sentir, que o anterior governo do PSD e do CDS, semeou cracos, e cumpriu Abril, ou abriu aos utentes, novas unidades de saúde. A Unidade de Saúde Familiar da Ramada, em julho de 2013, a Unidade de Saúde Familiar da Pobre de Santa Trião, em setembro do mesmo ano, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Pontinha, em agosto de 2014, e ao assinar, em junho de 2015, o protocolo do Acá Municipal da Lívelas, para a construção do novo Centro de Saúde da Lívelas. Duvido, duvido, sinceramente, que a algum ponto de Portugal, num só mandato legislativo, e de um só mandato de um governo, algum governo que tenha investido tanto em equipamentos de saúde, como o fez o governo do PSD e do CDS, em Audevelas, no mandato anterior. Vamos lá ver o que é que o atual governo é capaz de fazer para cumprir Abril em Audevelas. Quantos cracos é que ele vai semear em Audevelas e na Pontinha? Para já, o que fez foi semear cracos e rosas na Reboleda e em Cinta, deixando para a população da Pontinha e da Audevelas, que apanham o metropolitano na Pontinha, os despidos do aval com 5 milhões de passageiros ano, estimativas da administração do método, que alguns consideram conservadores, porque dizem que será à volta de 7 milhões, esses milhões, oriundos do interface da minha azul na doleira. Assim que o espaço intermodal abranger uma velocidade por zero, bem com a própria estrutura em si, nas horas de conta, vai ser muito complicado entrar no metropolitano na Pontinha. O anterior governo tinha suspensa esta inauguração por causa de vários problemas, entre os quais abordava a sobrecarga da linha azul, que parece que ninguém cuidou. Seria da mais alimentar prudência que, pelo menos, o governo e a administração do método fizessem o mesmo da linha amarela e pusessem composições a começar e a acabar no continho. Mas isso tinha não se viu. Como se isto não bastasse, esta semana, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou, com pouca e circunstância, que vão começar os trabalhos envolvendo a nova feira popular de Lisboa com a construção de um parque de estacionamento para 1.500 viaturas, no qual, e cito, os alcanoristas poderão deixar os seus carros para depois seguirem para o centro de Lisboa em transportes públicos. Este eufemismo serve por dizer, evidentemente, merda da Pontinha, pois é nas suas imediações que o referido parque será feito. Ou seja, de um momento para o outro, a estação de método da Pontinha e a sua envolvente ganhou o estatuto diário de Estado Nacional em dia de final da taça. Cumprir abril, enfim, é trabalhar para o serviço das populações e pôr cravos naquilo que elas necessitam. E deixem-me dizer que houve sempre a tentação, fortemente combatida pelas principais forças democráticas deste país, de dar volos de escudo também ao 25 de abril. E a vigilância em relação a este aspecto não pode afrouxar e é sempre atual. Porque os pais que se julgam do 25 de abril ao menor descuído, aí estão, prontos a cavalcar as indecisões, os complexos, os prioritos, nomeadamente do Partido Socialista, que de vez em quando se esquece ao que podem conduzir as alianças de circunstância a que se sujeita para exercer o poder a todo custo quando não ganha eleições. Infelizmente, depois, é todo o Portugal e são todos os portugueses que pagam. Mas o odioso camarada apenas ao Partido Socialista, não tenho ilusões, porque os tais donos no 25 de abril esconder-se-ão atrás dos seus preconceitos ancestrais e deixarão os costas deste país entregues a si próprios às suas contradições e aos seus erros. Tememos que seja esse o caminho que estamos agora a correr. Permitam que termine recordando que, depois de vários anos de indecisões, desinteresses, deslejos e burocracias, o edifício do posto de comando do movimento das Forças Armadas com o respectivo acervo museológico situado no cartel da Pontinha foi classificado como movimento nacional. e não, minhas amigas e meus amigos, não foi um governo do Partido Socialista, do PCP ou do Bloco de Esquerda, não, foi um governo do PSD e do CDS. Por proposta da Direção-Geral do Património Cultural, a sua classificação foi aprovada em Conselho de Ministros 17 de setembro de 2015 e consta do Decreto Nº 21 de 2015. Isto é CDA Cragos, isto é Cumprir Abril. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Aplausos 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 Aplausos